Ai, minha amiga, eu sou tão feliz. Tem mais de dois meses que as minhas regras não vêm. Quando falha é pra eu ficar feliz mesmo, né? Que coisa chata, todo mês essa burrinhação. Eu não estou falando disso. Eu acho que eu estou grávida. Será? Eu acho que sim. Ai, Mari, eu pedi tanto adeus. Não entendo por que quer tanto ter filho. Não, porque depois que crescem eles viram todos contra a gente. A maior decepção que existe. Não adianta, Mari. Mara, hoje você não vai me contaminar com o seu pessimismo. Eu estou muito feliz. Eu estou louca pra dar notícia pro Boan. Ai, eu só não sei como. Por que você não prepara um belo jantar? Não prepara uma noite especial pra vocês dois? Aí você conta. Ótima ideia. Vamos comigo pra cozinha que eu vou preparar o maná do jeito que o Boan gosta. Ai, Mara. Esse filho é a única coisa que falta pra eu deixar o meu Boan totalmente feliz. Será? Sama, isso parece uma delícia. Eu estou preparando um jantar bem especial pro Boan. Que bom, Sama. Se você quiser, eu posso te ajudar com o maná. Eu sei de um jeito diferente. Eu sei como vou preparar o maná pro Boan. Sabe, Ruth, tem coisas que precisam ficar só em família. Entre o casal. É uma questão de intimidade, de privacidade. Claro, claro. Quando você for casada, quando você tiver o seu marido, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Imagino que sim. Desculpa, eu só estava querendo ajudar. Eu sei da sua boa vontade. Mas é que hoje é uma ocasião muito especial. Eu faço questão de preparar tudo sozinha pra ele. Eu não sei o que aconteceu, mas Sama está diferente. Parece até feliz. É o tempo, meu amigo. O tempo é o melhor remédio. Acho que ela finalmente está superando a perda do nosso pedido. Não deve ser fácil ficar grávida tantas vezes sem perder a criança. Minha Sama é forte. Já se recuperou. E vamos voltar a viver em paz novamente. Eu fico feliz. Mas você deve considerar que ela dificilmente vai poder lhe dar filhos. Deus há de permitir. Ruth seria também uma boa esposa pra você. Com certeza ela lhe daria filhos sadios que chegariam sem nenhum sofrimento. As leis permitem uma segunda esposa quando a primeira não consegue lhe dar filhos. Você bem sabe disso. Portanto, ninguém aqui no acampamento acharia estranho isso caso você se casasse de novo. Ruth é uma boa mulher. Não vou mentir. Cheguei até a me interessar por ela. Eu sabia! Mas agora que as coisas estão indo bem lá em casa, eu não quero mais pensar nisso. Deixa pra lá. Você sabe, eu só falei pra o seu bem. Eu sei, eu sei. Mas o momento agora é de aproveitar a volta da alegria na vida de Sama. E na minha. Bom, sendo assim, desejo que vocês sejam muito felizes. E aí